Olá! Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos começando agora o nosso programa Encontro com Jesus. Hoje eu trago para vocês a mensagem do benfeitor Emmanuel intitulada Instrução, contida no livro Pensamento e Vida, psicografada pelo nosso saudoso Francisco Cândido Xavier. Ele inicia assim. Já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e a formoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Não é à toa, amigos, que no Evangelho segundo o Espiritismo encontramos a orientação. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Pelo amor, nós trabalhamos no nosso mundo interior as potências da alma, que vão se dilatando à medida que nós saímos de nós mesmos para pensarmos em auxiliar aos demais. Platão já dizia que o homem de bem é aquele que diante de uma pessoa ou diante de uma circunstância pensa inicialmente assim. O que eu posso fazer para ser útil? O que eu posso fazer para ajudar? Enquanto as pessoas egoístas, que caminham para o desequilíbrio e a pequenez, elas pensam desta maneira. O que eu posso fazer para tirar vantagem desta pessoa? Em que esta situação pode me ser proveitosa? Vejamos aí uma disposição que brota do pensamento e da vontade, conduzindo o ser para caminhos muito diferentes. Eu convido você agora, amigo querido, amiga querida, a imaginar-se no lugar seguro da sua alma, como se fosse um grande caminho, extenso, largo. Neste caminho surgem pessoas, crianças, idosos e vão surgindo situações da sua própria vida. Pessoas com as quais você comunga no dia a dia, pessoas do trabalho, na sua família, pessoas no local onde você reside. E agora, deixe brotar no seu pensamento, em que eu posso ser útil nessas circunstâncias? Em que eu posso ser útil a esta ou aquela pessoa do meu convívio? Muitas vezes um sorriso benevolente, muitas vezes não responder a alguma fala menos sábia de alguém, pode ser uma grande ajuda e também nos favorecer com equilíbrio e com amor. Vamos orar. Deus Pai, que susto todo amor e misericórdia, neste momento eu evoco a tua luz para todos nós que estamos reunidos no espaço interdimensional deste programa. Que o teu amor vivifique a nossa alma com pensamentos de benevolência, de abnegação, de caridade, de ternura, que possamos levar para o cadinho doméstico, a gentileza, a paciência, a tolerância, a vontade. Percebemos, Senhor, que essas exilações nos trazem tranquilidade à alma, nos beneficiam à existência. Agora, sentindo com esta prece Jesus ao seu lado, neste caminho no qual você se viu, neste lugar seguro da sua alma, abençoe com o seu desejo do bem e da paz, todos esses irmãos que desfilaram neste momento. Agora, deseje que todas as pessoas com as quais você convivem recebam a paz, a tranquilidade deste momento sagrado. Cuide-se bem e seja feliz.